Música Batarantea com vecina Brasileiras, brasileiras, com todas a escadeira Batarantea, batarantea, batarantea Todo mundo com tarante Batarantea, batarantea, batarantea Tudumundo Quero Tudumundo Quero Tudumundo Quero Tudumundo Quero Tudumundo Quero Tudumundo Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 We only wanna make a fly we don't wannago war We only wanna make a fly we don't wannago war Only make a fly we don't wannago war Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL